Porto 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 A tua firmeza Quero tê-la Refletida em mim Quando sobes A escada De volta Sinto o orgulho Que às vezes Me falta Quero ver-te Sempre de cabeça Serguida Sem ter medo De ninguém E a fazer Pela vida Porto Dá-me alegria Dá-me o gosto De te ver Jogar Porto Faço o meu dia Ser um dia Para celebrar Quando sobes A escada Cada Revolta Sinto o orgulho Que às vezes Me falta Quero ver-te Sempre de cabeça Erguida Sem ter medo De ninguém E a fazer Pela vida Pela vida Porto 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 Quando sobes Da A escada Da Arriba alta Sinto o orgulho Que às vezes Me falta Quero ver-te sempre de cabeça erguida Sem ter medo de ninguém Quando sobes a escada da ribalta Sinto o orgulho que às vezes me falta Quero ver-te sempre de cabeça erguida Sem ter medo de ninguém E a fazer pela vida